E a gente volta para falar sobre o clima. Para amanhã, a meteorologia prevê sol e possibilidade de chuva isolada em alguns municípios. Em Aracaju, a quarta-feira será de sol e aumento de nuvens pela manhã. A possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, temperatura mínima 20 e máxima 29 graus. Em Buquim, sol com algumas nuvens, tempo abafado à tarde, não há previsão de chuva. Temperatura varia entre 19 e 29 graus. Em General, mainar céu encoberto, a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima 19 e máxima 27 graus. E amanhã, o sol nasce às 5h43 da manhã e se põe às 5h12 da tarde. A velocidade dos ventos será de 12 km por hora. Vamos agora às informações da tábua de maré aqui na capital. Nesta quarta-feira, maré baixa às 9h da manhã, 0,4 e maré alta às 3h e 9h da tarde, 1,9.